Bora fazer um agora do embaixador, né? Alô, Gustavo Lima! Vou fazer a sua moda! Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras contam muito, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E aí? Não, aqui doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erigida Não vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não, aqui doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erigida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo que se fosse Eu saí Eu não tô feliz, você também Não, aqui doer, no caso eu A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Não, aqui doer, no caso eu Não, aqui doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erigida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não, aqui doer, no caso eu Não, aqui doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erigida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Alô Renato, sertanejo Tamo junto